Turma querida que assiste o nosso canal com inovações, com novidades, com economia de água, de luz e o que nós podemos fazer para que você assista o nosso canal, curta e deixe comentários lá elogiando ou como melhorar. Estou aqui há algum tempo olhando de onde essa água cai, escureci a imagem, aí eu volto para cá você percebe logo que é água recolhida para alguém lavar carro. Só que eu estou aqui para fazer um baita de um elogio essa água vem de uma bica que determinada empresa botou para recolher essa água de ar-condicionado só que essa água estava sendo desperdiçada por aqui. Aí veio uma pessoa com uma baita de uma ideia colocou o balde dele aqui e aqui está. Tem a água para ser lavada carro. Muitas vezes aqui na região central da capital federal são questionados os lavadores de carro porque pegam às vezes a companhia de água. estão pegando água e aquela reclamação toda, aquela ladainha toda. Só que dessa vez está sendo diferente, ó. As ladas estão cheias aqui, ó. Não está sendo desperdiçada. Aqui, ó. Tinha até um ralo aqui onde ela escoava. ela não está sendo desperdiçada, está sendo reaproveitada. É onde a gente deixa um belo do elogio para a pessoa que teve uma ideia dessa. É só gota a gota, ó. Pingo a pingo, ó. Mas esse negócio é que faz a diferença. E eu gostei muito disso aqui, ó. Assim como nós já temos os nossos vídeos de como limpar a caixa d'água e aquele reaproveitamento da máquina de lavar, eu resolvi mostrar uma simples coisinha que vai pingando no dia a dia, ó, e assim traz bons resultados aqui, ó. Água de ar condicionado sendo reaproveitada simplesmente para uma lavagem de um carro ou o que a pessoa queira sem gastar uma gota de uma companhia de água. Fica a nossa dica aí. Deixa o like aí.